A presidenta Dilma Rousseff falou hoje com jornalistas estrangeiros no Palácio do Planalto e voltou a afirmar que não há base legal para o processo de impedimento do seu mandato. A entrevista de Dilma Rousseff a jornalistas estrangeiros durou pouco mais de uma hora. A presidenta falou sobre o momento político vivido pelo Brasil. Segundo Dilma, após a eleição de 2014, começou um processo de contestação e desestabilização em relação ao seu mandato, que passou pelo pedido de recontagem de votos e as chamadas pautas bomba no Congresso, medidas que dificultaram o reequilíbrio fiscal no país. Não é justo que o país passe por 15 meses sistematicamente tendo aqueles que não chegam ao poder pelas formas que são aquelas previstas na democracia, tentem encurtamentos de caminho que instabilizam politicamente o país, que inviabilizam a sua retomada econômica. Eu acredito que é necessário no Brasil uma grande pactuação democrática. Ela passa primeiro pelo respeito aos processos democráticos, pela rejeição desse processo de golpe. O pedido de impedimento foi baseado em dois pontos, a edição de decretos de créditos suplementares e o atraso em repasses da União a bancos públicos em 2015. Segundo a presidenta, essas são questões contábeis que não dizem respeito ao mau uso do dinheiro público. Dilma explicou que os decretos suplementares não criaram despesas adicionais ao governo e lembrou que a partir do momento em que o Tribunal de Contas da União decidiu limitar o prazo para as transferências aos bancos públicos, o governo federal adotou medidas e regularizou a situação. Dilma destacou que não existe nenhum processo ou investigação contra ela e reafirmou que não há crime de responsabilidade e, portanto, não há base legal para o que classifica de golpe. Eu me sinto injustiçado e acho grave é o fato de que tentam sempre diminuir este fato, esta exigência, que é a exigência da base legal para tornar e propor e buscar o impedimento de um presidente da República. Aí eu pergunto para vocês, por que que isso não seria um golpe? É um golpe. É um golpe. É um golpe porque ele está revestido de um pecado original, que é não tem base legal para o meu impeachment. A presidenta afirmou ainda que esse processo não vai ajudar a trazer a estabilidade política ao país e que a repactuação democrática é necessária para a retomada do crescimento e das conquistas sociais. Nós, quero dizer a vocês, que fizemos um ajuste muito forte. Nós cortamos quase 130 bilhões de reais no ano passado. Agora, nós não fizemos um ajuste para cortar programa social, não. Nós fizemos um ajuste para preservar programas sociais. E eu sei como foi difícil preservar. Preservamos Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies. Preservamos, por exemplo, a interligação do São Francisco, que fica pronta esse ano e que garante água no Nordeste. Agora, é preciso decisão política para fazer isso. Eu não posso querer atender a só um lado do país. E eu acredito que os que estão golpeando atendem só um lado do país e estão vendendo terreno na lua.